Oi gente, sou a Gabi. E eu sou a Cláudia. E hoje a gente vai reagir ao canal Eurofute, ao vídeo 18 comemorações bizarras e curiosas no futebol. Esse foi o valeu do Guilherme Guker. Guilherme Guker, muito obrigada pelo seu valeu. Ele ajuda muita gente. E bora lá reagir. O gol é o grande momento do futebol, mas o que vem depois, às vezes também fica marcado na mitologia e do esporte. Hoje a gente vai contar a história de 18 comemorações de gol bizarras e curiosas. Eu comecei na lista por uma comemoração que viralizou de forma absurda quando foi feita no Deleale. Foi lá em agosto de 2018, quando ele marcou um gol contra o Newcastle de cabeça. E aí saiu metendo essa comemoração aí, meio que fazendo um círculo com os dedos, metendo o olho e tal. O que eu não esperava é que a comemoração fosse viralizasse. Ah, foi essa aí. Essa é aquela. Porque as pessoas estavam achando difícil fazer aquilo ali, né? Até que virou um desafio, o Deleale Challenge, né? A pergunta era, você consegue fazer a comemoração do Deleale? Se você não tentou na época que estava rolando isso aí, é porque você estava vivendo debaixo de uma pedra, né? Mas vários jogadores começaram a gravar vídeos aí, todo mundo nas redes sociais colocando lá o desafio do Deleale. Teve aí o Pogba fazendo, o Balotelli, o Neymar, né? E até o próprio Pochettino. Todo mundo começou a fazer. Tem canais, cara, botando vídeos com... Você viu o que eu fiz? Não. Caralho. Como é que é? Isso. Assim. Agora você vira o Dele. Aqui. Não é isso? Não é isso? Não é assim. Então é assim. Vira o Dele. Junta os Dele. Você tem que fazer isso aqui na testa. Ah, tá aqui. E aí você vira os dedos. E você não consegue botar os dedos pra dentro? Assim. Eu não consigo virar pra dentro não, meu dedo. Assim? Meu dedo, ela não consegue. Ela tem problema no dedo? Não é isso? É isso. Ela tem problema no dedo aqui? Você não consegue virar o dedo assim? Não tem problema no dedo não. Assim? Você não consegue virar o dedo? Não. É pra fazer assim, ó, com o dedo. Você não consegue fazer isso com o dedo? Virar ele pra dentro? Assim, ó. Aí esse meu dedo não vira. Eu tenho deficiência nesse dedo? Aí ele não vira direito. E o outro? O outro vira melhor. Ah, não vira não. Doido. Para de doença, véi. Vamos. Se perdeu. Se perdeu. O desafio do Dele Alli. Teve aí o Pogba fazendo, o Balotelli, o Neymar, né? E até o próprio Pochettino. Todo mundo começou a fazer na internet. Tinham canais, cara, botando vídeos com tutoriais, né? Eu vou até explicar pra você como é que faz. Aí, ó. Você pega assim o seu dedo assim, né? Faz uma bolinha. Aí escorrega essa bolinha pra cima aqui, ó. E vira ao contrário. Pá. É só isso? Assim eu consigo. Ah. Então eu tava fazendo mais difícil ainda. Ela tava querendo quebrar meu dedo. Essa é a agendade. Gente, eu fiz muito difícil. Como é que ele fez? Aqui, ó. Pega a mãozinha. Desliza o dedinho pra cima. E faz assim. Não tá certo. Agora eu faço direito, pô. Tá certo. É que eu fico ao contrário. Eu primeiro botei... Eu garanti os dedos na testa. E puxei. Pô. Ah, tu que não sabe fazer. Marromera assim, né, senhores? Aí quando parecia que todo mundo tinha aprendido, o mistério tinha acabado. O Dele Alli vai lá e faz o Dele Alli Challenge. Ah não, é esse da galagem, porra. É o dedo meio com o dedão e esse com ele. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Não? É assim? É. Deve ser. Não consegue. Não consegue. Não consegue, mata. Mas enfim, o importante é saber a origem disso aí, né? Dele Alli deu uma entrevista com o jornal Mirror da Inglaterra, dizendo que isso aí veio dos filhos do Jamie Vardy, exatamente. Estava na Copa do Mundo quando vi os filhos do Vardy fazendo esse gesto. Eles me perguntaram se eu conseguia fazer. Pensava que era uma daquelas coisas malucas que todas as crianças fazem na escola. Nas férias, fiz com vários amigos e foi engraçado bem como eles tentavam. Curiosamente, na temporada que o Dele Alli faz esses desafios, o Tottenham vai pra final da Champions. E, curiosamente, também foi a última temporada que o Dele Alli jogou bola. Será que tem alguma coincidência? Eu não sei, mas bem que ele poderia vir com um desafio 3.0, né? O bagulho com as duas por mal assim? Não. Cheguei. Já foi muito já. Não. A próxima é engraçada porque em 2015 o Sporting enfrentava o Besiktas pela Europa League e o Theo Gutierrez fez dois gols naquela partida e na hora de comemorar o Dele Alli foi até o juiz e praticamente roubou o spray do juizão, assim, na cara dura, mano. O objetivo da brincadeira foi homenagear a mãe dele que tava fazendo aniversário, mas ninguém avisou pro Theo que não é pra ficar desenhando pro spray, né? Ele foi tentar botar no chão ali e saiu tudo errado, mano. Só serviu pra acabar com o spray do juizão, né? E depois teve que chegar no Theo e amarelar o cara, mas o juizão tomou... Mó sem jeito, assim, tipo meio que rindo, assim, saca? Na próxima compra o teu próprio spray, né, véi? Cara, gente, ele desgastou tudo, né? Agora você aí já deve ter ouvido falar da vez que o Ronaldinho foi aplaudido no final com o Barcelona dentro do Santiago Bernabeu, ou quando o Cristiano Ronaldo destruiu a Juventus lá no Allianz Stadium e também foi aplaudido pela torcida da Juve. Mas nada se compara ao Dimitri Kubi, jogador aí do Tracai da Lituânia, que aplaudiu ele mesmo, exatamente, em 2014. Faz um Dracarys. É, ok. Ele sobe de cabeça, manda um belo movimento com o seu crânio, guarda bonito o gol, só que o estádio tava vazio, mano, não tinha público, né? E aí o Kubi pensou, pô, meti um golaço desse, ninguém vai bater palma? Aí ele saiu correndo, sentou, não é? Ficou batendo palma pro próprio gol dele, véi. Fica a lição, né? Seja o seu próprio fã, acredite no seu potencial. Vou pensar, eu dou like nos meus próprios vídeos. Será que é tão diferente assim? Não, mas ninguém vê, né? Eu não dou like nas câmeras, então fica escondido. Vamos ver. Agora, bora falar do Luiz Eduardo Juárez, que é um cara que gosta de uma tretinha, e principalmente se ele é provocado, então aí pega, né? Ah, é? Foi ele que mordeu. Ele protagonizou uma das comemorações mais debochadas de todos os tempos, num clássico contra o Everton, lá em 2012, pela Premier League, quando ele faz o gol e sai correndo igual um maluco até a frente do banco de reservas do Everton. Aí ele chega lá e se joga no chão, igual um saco de batata, véi. E o motivo dessa comemoração é que antes do jogo, o cara que era o técnico do Everton na época, o David Moyes, disse que o Suárez era o famoso Kai Kai, que ele ficava semelando toda hora se jogando. Resultado, o Luizito Suárez se comem da vida e comemorou se jogando lá na frente da rapaziada, né? Os torcedores do Everton ficaram pistola com o pistoleiro. É. Pistola com o pistoleiro? E o mais massa é que isso foi feito em um dos maiores clássicos da Inglaterra, que é Liverpool e Everton. Mas se o Luizito provocou um clube, imagina você provocar um país inteiro. Foi o que fizeram Chaka e Shaquiri na Copa do Mundo em 2018. É o meu duplo prazer estar nem redilhado. Chaka e Shaquiri. Cara, o verão. A Sérvia, né? E aí os gols da Suíça, que venceu por 2x1, foram marcados justamente pelo Chaka e pelo Shaquiri. E eles resolveram comemorar da mesma maneira, fazendo com as mãos um gesto aludindo ali um pássaro, né? Que na verdade era então uma referência à águia negra de duas cabeças que tá no meio da bandeira da Albânia. As famílias de ambos os jogadores têm origem albanesa, como é muito comum lá no pessoal da região de Kosovo. E tem toda uma tensão entre albaneses e sérvios, que é uma questão histórica e geopolítica, que não cabe entrar muito em detalhe nesse vídeo. Porém, Kosovo meio que fica dentro do território da Sérvia e declarou sua independência unilateralmente em 2008. Ou seja, muitos países ainda não reconhecem Kosovo como um estado independente. Como a Sérvia, então o Chaka e o Shaquiri provocaram os sérvios aí, fazendo ali a bandeirinha da Albânia na hora de comemorar os seus gols, né? Agora indo pra uma comemoração muito mais leve, muito melhor pra nós brasileiros, vamos falar do Bebeto em 94, quando o Brasil enfrentou pelas quartas de final. A Holanda venceu por 3x2 e o Bebeto marcando os gols. Aí ele sai desesperado pra comemorar, uma felizão balançando os braços como se estivesse embalando um bebê. Ao lado dele se juntou ali o Mazinho e o Romário numa comemoração que ficou marcada na história, que era em uma homenagem ao filho do Bebeto, o Matheus, que tinha nascido apenas 2 dias antes. Aquele é o filho dele? O jogador quer homenagear a sua esposa que tá grávida. Gente, ele é maior que... Ele é mais velho que eu, né? É. Não. Não sei. Gente, ele é enorme. Eu acho que ele é mais velho que você. Ah, é porque o Bebeto... Nem vi, nem ouvi, só ouviu se falar. O filho tá vindo por aí, ele acaba botando uma bola embaixo da blusa, né? É uma comemoração bem comum, mas aquela de embalar o bebê do Bebeto, é uma coisa meio única, uma mudança registrada dele. O Romário tava pedindo alguma coisa. que repete ela, né? Então foi algo bem marcante. Assim como o seu like no vídeo, que é marcante, porque ajuda a divulgar... Seu like também no vídeo daqui é marcante. ...do YouTube, beleza? E ajuda muito o crescimento do canal. Então, muito obrigado, tamo junto. Outro jogador que gosta de fazer homenagens em comemorações é o Neymar, né? E em 2017, quando ele jogava eliminatórias pra Copa do Mundo contra o Uruguai, o Neymar marca um gol aí por cobertura e acaba comemorando como se ele tivesse jogado uma granada que segue os inimigos, né? A famosa flashbang. Isso aí é uma homenagem ao CSGO. Counter Strike. É o Counter Strike, um joguinho aí que o Neymar é bastante fã. Quem não entende do jogo deve ter ficado perdidaço, né? Mas a galera da comunidade do CS ficou tipo, ô, o Neymar homenageou a gente, pá. Mas não parou por aí porque a próxima comemoração também é do Neymar e também é sobre CSGO. O Brasil enfrentou o Paraguai também nas eliminatórias e o Neymar vai dessa vez pra bandeirinha de escanteio, pega ela e mete assim como se ele estivesse fazendo com um rifle, manja? Como se fosse uma arma e apesar dessa comemoração ter ficado marcada e o gol foi anulado. Então não valeu, é como se a comemoração não tivesse valido de verdade, né? Mas ela tá ali, velho. Tá registrada. Outro cara que gosta de fazer comemorações especiais é o Pogba, né? Que além de ser muito estiloso, também é criativo na hora de fazer ali as suas celebrações. E o gesto mais popular do Pogba na hora de comemorar gol é fazendo o famoso dab com esse braço meio que dobrado e o outro esticado, que é um movimento que ficou mais popular aí através de uma música chamada Look at my dab do grupo Migos. E o Pogba foi lá e criou isso dentro do futebol e não parou por aí porque em 2016 a comemoração do Pogba foi virar uma questão de trigonometria lá na França. O aluno precisava analisar essa imagem pra saber se os braços do Pogba cortaram ali dois triângulos retângulos através do teorema de Pitágoras que diz que a soma dos quadrados é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso aí. Mas é pra também parecer uma coisa tipo uau galera pra escola e meter um personagem ali que muita gente deve conhecer e tal. Aí tu me quebra né opa fechou. Mas o Debb entrou pra história porque o Pogba não contente em fazer jogos comuns digamos assim fez quando ele ganhou o título da Copa do Mundo com a França em 2018. Então você procura lá França campeã Copa do Mundo e tal no Google mano aparece a foto do Pogba com a taça da Copa na mão fazendo Debb muito da hora né se pensar bem o Bebeto deveria ter no final da Copa de 94 pegado a taça e balançado como se fosse um bebê se o Leva pode levar os seus troféus pra cama e se o filho do Messi pode usar uma bola de ouro como apoio de pé né meus amigos então caraca outro francês que é adepto das comemorações mais criativas é o Griezmann que entre as inúmeras dancinhas que ele já fez a gente vai ressaltar duas aqui a primeira é uma que ele fazia no seu auge que era aquela metendo hang-loose assim né que ele fez pela primeira vez na Champions League em 2016 quando brocou duas vezes contra o Barcelona e acabou virando meio com a marca registrada repetindo em vários gols que ele fazia e essa comemoração era uma homenagem à música Hotline Bling do Drake e a outra dancinha que o Griezmann popularizou foi na Copa de 2018 quando ele pega mete um L com a mão assim e começa a dançar o nome dessa dancinha é Take the L que tem origem no game Fortnite que é a primeira de vocês não sabe o que era e na real ele já tinha feito essa comemoração antes mas na Copa que ela ficou realmente popular até porque ele fez essa comemoração na final da Copa imagina você fazer um gol numa final de Copa do Mundo pra levar o título da Copa pra sua casa e aí quando você faz a primeira coisa que você pensa é pô vou homenagear o Fortnite é o Griezmann você tem um cara feliz na vida esse cara e agora um cara que fazia comemorações homenageando personagens famosos do entretenimento que é o Aubameyang ele tem aquela comemoração em que ele dá mortal mas não é por isso que ele tá nesse vídeo o bagulho é que de vez em quando ele faz um gol e como mora metendo uma máscara ele já meteu aí a máscara do Batman em que o companheiro de Borussia Dortmund na época o Arthur Royce fez o papel de Robin já meteu a máscara do Homem-Aranha e também do Pantera Negra e aí o Alba tava lá se divertindo metendo máscara bom da hora fã dos super-heróis chatão do Tony Cross dizer que as comemorações do Aubameyang eram uma bobeira que era nesse celular não quer ver os outros serem infelizes não mano vai cuidar da sua vida o Antônio Cruzamento Antônio Cruzamento mas bom o próprio Aubameyang deu uma resposta assim bem claro deve ter falado o nome o Tony Cross perguntando se o Antônio não tinha filhos porque o Aubameyang faz essas comemorações pelos seus pelos seus filhos aí chatão Tony Cross vou te falar ele é aquele cara que as crianças tão brincando na rua e fazendo barulho ele liga pra polícia um dos caras que mais comemorou gols na história foi o Lionel Messi então ele não teve falta de oportunidades pra criar comemorações mas uma delas que ficou marcada foi na Champions League na final de 2009 quando ele mete um gol contra o Manchester United aliás um belíssimo gol de cabeça e quando ele cai a chuteira acaba escapulindo ali do pé dele aí na correria na loucura de comemorar pega a chuteira na mão no instinto ele sai tacando a beijoca mesmo na chuteira um momento romântico aí né cara o romance entre Messi e a chuteira o mais curioso que ele beijou a chuteira depois de ter feito um gol de cabeça que ele não usou necessariamente a chuteira pra finalizar mas seria meio difícil ele sair beijando a própria cabeça então se ele queria beijar a chuteira foi uma boa escolha mas se o Messi comemorou beijando a chuteira próximo da lista o Rob Fowler comemorou aí cheirando a linha do campo o Fowler foi um dos grandes atacantes da história do Liverpool e mais um clássico entre Liverpool e Everton ele mete um gol e sai cheirando a linha mesmo mas digamos que ele não tava ali querendo saber qual que é o cheiro da tinta ele tava respondendo a uma provocação da torcida dos tofos aí do Everton que ficava dizendo que ele consumia uma droga ilícita uma droga que parece a sua que você consopre no nariz aí ele decidiu responder essas provocações fazendo esse gesto aí que a prevergina e não gostou pra ele e acabou suspendendo ele pelas bolinhas por quatro partidas de qualquer maneira uma comemoração que entrou pra história do futebol inglês aliás clássico Liverpool e Everton é um bom palco nesse tipo de provocação né qual que você achou melhor a do Fowler ou a do Soares velho e teve outro cara que jogou muita bola e não perdeu a oportunidade de rebater críticas através de uma comemoração foi em 2014 quando o Eto jogava pelo Chelsea e o Chelsea vai jogar contra o Tottenham e golei a eles por perdeu 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 ali você perdeu o total bom isso aí não importa o jogo era pela primeira liga e o Eto faz um dos gols e sai correndo pra bandeirinha descanteio pega a bandeirinha como se fosse uma brincada e fica fazendo aquela corpunza assim como se fosse um velhinho manja que tivesse com dor nas costas e ele fez isso pra responder o próprio técnico que na época era o José Mourinho um pouquinho antes tinha sido revelada uma conversa do Mourinho privada em que ele dizia o seguinte o problema do Chelsea é a falta de um goleador eu tenho o Eto mas ele tem 32 anos talvez 35 quem é que sabe isso acabou com o Eto não perder a oportunidade de acabar com esse papinho do gol alguns meses depois do caso ele também chegou a comentar sobre essa fala do Mourinho dizendo tenho 33 anos e não é porque um tolo me chamou de velho que vocês tem que acreditar nele o engraçado que nessa mesma entrevista o Eto disse que conseguia se ver jogando a Copa de 2022 que acho que não vai rolar ele se aposentou em 2019 a selva um fenômeno que surgiu nos últimos 10 anos quando os celulares começaram a vir com essa camerazinha na frente todo mundo adora tirar foto de si mesmo e aconteceu isso uma vez de forma icônica num jogo de futebol foi em 2015 no clássico lá na Itália entre Lázio e Roma os dois times da capital e quem fez os dois gols da Roma no 2x2 foi o Totti o maior jogador de história do clube que na comemoração do segundo gol ele pega o celular de um membro da comissão técnica dá uma checadinha no Twitter do Eurofoot que é twitter.com barra eurofute também vai no Instagram vai lá no Eurofoot oficial e depois de verificar os últimos posts das nossas contas ele pega puxa uma selfie mano manda um beijinho e ficou muito maneiro porque ele tirou a foto mesmo e aparece aí ele tirando o beijinho a torcida atrás um fotógrafo ali fazendo um fotobomb e depois outras pessoas chegaram a comemorar ele mas o Totti foi pioneiro está na moda eu não sou acostumado a fazer selfies prefiro manter minha vida privada mas esta foi uma ocasião especial algo que você vai lembrar por muito tempo papo meio de tiozão mas ficou maneiro marcado na história porque com esses dois gols ele acabou virando o maior artilheiro da história do derby da capital agora é uma comemoração muito menos tecnológica e muito mais primitiva que é feita pelo Bafetimbe Gomis um atacante que na Europa jogou no Galatasaray no Lyon e sempre foi conhecido por ficar de quatro ali comemorando como se fosse uma pantera como se fosse um animal ali o problema foi quando ele foi fazer essa comemoração em 2019 jogando lá na Arábia Saudita pelo Al Milau ele fez um dos gols numa partida lá estava comemorando como uma pantera como é normal dele só que dessa vez ele mete o hashtag empolgol e começa a ir pra cima de um gurizinho que estava trabalhando assim como gandula ali do lado do campo só que o gurizinho se assustou legal o Gomis chegou perto ali metendo como se fosse assim as garras pra cima do gurizinho que deu o pinote e saiu correndo eu achava que eu era medroso agora eu só li cara o engraçado é que na hora da comemoração a torcida estava jogando o papel higiênico no gramado talvez fosse pro guri se limpar né porque ele se borrou de qualquer maneira depois o Gomis meio que se redimiu indo lá até o rapazinho ele ainda está com medo como é que pode né e o último item da lista fica com o Jamie Vardy que depois do desafio do Dele Alli chegou aí o desafio do manequim o famoso manequim challenge que consiste num grupo de pessoas ficando totalmente inóveis como se fosse status eu também não disse não é onde a gente ficou fazendo isso isso foi extremamente viral lá pra 2016 e os jogadores da Inglaterra decidiram participar dessa foi num amistoso entre Inglaterra e Espanha que o Jamie Vardy broca o golzinho dele ali e na comemoração pra estátua o bicho para e os companheiros de seleção que era o Walcott e o Sterling também param juntos caralho muito maneirão ficou maneirão aí os caras devem ter treinado antes da partida porque ficou bem sincronizado e tal esse é o tipo de vídeo que certamente cabe em uma parte 2 então se você curtiu não esquece de deixar no comentário outras comemorações que não lembraram esse é o tipo de vídeo que você pode deixar o seu like aí se você quiser se ele fez a parte 2 né eu achei maneiro eu achei maneiro não, se eles tiverem realmente combinado tiverem combinado todo mundo não tem como eles terem planejados justamente o gol dos dois ali tinha um de realmente rolar se você curtiu deixa o like antes de sair e muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final nos vemos no próximo então um grande abraço falou cara, eu acho muito maneiro quando a comemoração é assim, combinada tá ligado se algum de ah, se alguma que fizer um gol e pá vamos fazer assim tá, tá, tá é muito maneiro eu gosto enfim, gente comemorações meio loucas algumas algumas desapeadoras parecem um pouco aleatórias mas sempre tem um contexto ali de acordo com a pessoa mas pra quem vê tipo, se eu tivesse vendo não entenderia nada seria esquisito eu ver um futebol em si mas eu não iria entender nada tipo, olha de fortnite de de jogo de contra o strike acho que até se eu visse alguém fazendo um balanço eu não ia entender nada balanço ah, tá embalando a criança fazendo assim um picote e tal vendo o que enfim enfim, gente esse foi o react de hoje a gente espero que você tenha gostado se gostaram da nossa criatividade né imitando jogadores gente, olha eu acho que eu vou cortar até aquele começo que a gente pôs 3 horas fazendo entendeu? aham entendi então, deixa o like se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha pra ajudar valeu bye